O reparador de brechas Segundo o Rambam, os três poços que Tzraque cavou representam os três templos sagrados O primeiro poço a ser tomado pelos pastores de Gerar foi por causa de argumento, Esek, ou seja, intolerância Assim como o primeiro templo, onde as nações que oprimiram o povo judeu argumentavam sobre sua fé e estilo de vida Também o segundo templo, que é o segundo poço Ele é chamado de Sitna, ou seja, tormento, briga Quando os romanos nos atormentaram, impedindo a nossa existência Mas o terceiro poço foi chamado de Rehovot, espaços Aludindo ao terceiro Beit HaMikdash, que será eterno Onde Deus aumentará as fronteiras de Israel Em paz e segurança a gente vai habitar O terceiro templo, segundo o Rambam, será construído por Deus E não vai requerer nenhum esforço do ser humano Mas também terá uma pequena participação, o esforço humano Mas esse esforço não será pelo esforço físico, de construção Mas sim pelo cumprimento das mitzvot O processo de construção do terceiro templo Vai se dar pelas realizações do cumprimento das leis Simplesmente por obediência a Deus Se brigarem com você e disputarem junto com você Busque espaços largos Continue a sua missão de vida E seja frutífero na terra